Você já ouviu a voz de Deus falar com você hoje? Deus quer falar com você todos os dias, quer te dar forças para você enfrentar cada dia com determinação e esperança. A palavra de Deus é viva e atual e continua falando conosco até nos dias de hoje. Por isso, eu preparei com muito carinho, quatro trechos da Bíblia Sagrada que você precisa ver hoje. E essas quatro coisas, são coisas que Deus quer falar com você. São quatro palavras que vão alegrar e fortalecer ainda mais o seu coração. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Eu me chamo Hélio Jesus e eu espero que esse vídeo possa alcançar o seu coração. Mas antes disso, eu vou pedir a sua colaboração. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta e compartilhe este vídeo. Tá bem, meu irmão? Tá bem, minha irmã? Para que mais pessoas possam ser abençoadas, livradas, guardadas por Deus através da sua ação de graça realizada no vídeo. Amém? A primeira palavra que Deus fala para você hoje, Deus lhe ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, verso 16 Deus já deu a maior prova de amor por nós. Ele entregou o seu Filho Jesus. O resultado desta prova de amor nos libertou do pecado, da morte e da condenação. Não há prova de amor maior do que esta. Dar o próprio Filho ao nosso favor. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você estiver triste, cabisbaixo, sem vontade de viver, lembre-se de que Jesus já te comprou, de que Jesus já pagou alto preço por você. E não há motivo maior para você ficar feliz de se lembrar do sacrifício na cruz do Calvário, que te deu uma maior oportunidade, que te deu a oportunidade de viver a vida em Cristo. Então, meu irmão, quando você estiver nessa situação, lembre-se que você é de Deus e Deus lhe ama. Amém? A segunda palavra que Deus quer te dizer hoje é para você não ter medo. Não tenha medo. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Isaías 41, verso 10 Deus lhe fortalece e sustenta você todos os dias de sua vida. Por isso, ainda que surjam montanhas de problemas, ainda que surjam obstáculos inimagináveis, não tenha medo. Deus está com você. Siga com fé. Em qualquer circunstância de sua vida, Ele pode lhe ajudar. Entregue tudo nas mãos poderosas de Deus. Você serve um Deus, meu irmão e minha irmã, um Deus do impossível. Um Deus capaz de transformar água em vinho, de fazer o derrotado ser vencedor, de transformar um pecador em santo, de transformar algo corrupto em algo santo, para a glória de Deus. Amém? Então, lembre-se disso, não tenha medo. Entregue tudo nas mãos de Deus e Ele saberá cuidar. Amém? Terceira palavra que Deus diz para você. Deus cuida de você. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no seu tempo devido. Lançem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, versos 6 e 7 Todos os dias, Deus está olhando para a sua vida e cuidando de você. Ele lhe ama muito. Sabia disso? Se você se sente preocupado ou desanimado, confie em Deus. Ele vai lhe ajudar. Quando você estiver se sentindo para baixo, cabisbaixo, sem vontade de viver, pensando em desistir, voltar para trás, lembre-se de que Deus é a sua força e a sua sustentação. Se você aprender a lançar sobre Deus, tudo aquilo que te magoa, tudo aquilo que te frustra, te decepciona, tudo aquilo que faz você derramar lágrimas, Ele cuidará para que ninguém mais te magoe. Aprenda a lançar sobre Deus todas as suas preocupações e ansiedade, e Ele vai cuidar de você. Amém? Quarta e última palavra que Deus quer falar para alegrar o seu coração. Fique alerta. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão. Rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5, verso 8. Você tem um inimigo que lhe odeia e quer lhe destruir. O diabo. Por isso, você precisa ter atenção e não deixar com que ele ganhe lugar ou legalidade em sua vida. Leia a Bíblia, ore, procure a vontade de Deus. Ele não poderá tocar em você se você estiver debaixo do aprisco de Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Quando o diabo estiver te atacando, meu irmão, minha irmã, quando o diabo estiver lançando dados flamejantes sobre você, procure a proteção em Deus. resista a ele e ele fugirá de você. Pode ter certeza disso. Quando nós escolhemos obedecer a Deus, Deus entrega para nós poder. Poder para pisar serpentes e escorpiões e nem o mal nos acometer. Poder para nós resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Amém, meu irmão? Eu espero que essas quatro palavras tenha alegrado e equilibrado grandemente o seu coração. Amém? Deus abençoe. Eu vou pedir novamente que você inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curta, comenta e compartilhe este vídeo, tá bom? Para mais pessoas serem abençoadas através de sua ação de graça realizada em um vídeo. Deus abençoe. Deus abençoe.